É com o maior prazer que eu quero chamar aqui no palco, ele, o Canário Amor, Walter Franco! Canário Amor Canário Amor Canário Amor É uma dor canária Ela te tira a serra É um grito que espalha Se também puder A decisão que nada me falha Apenas te espera Nunca pude batalha É um grito que espalha É uma dor canária É um grito que espalha Apenas te espera No campo de batalha É um grito que espalha É um ardor É um grito que espalha É uma dor canária Que te tira a serra É um grito que espalha Se também puder Não dá nada nem falha Apenas te espera No campo de batalha É um grito que espalha É um ardor É uma dor canária É um grito que espalha É um grito que espalha